Carimbó 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 é do Senhor Essa dança Essa dança é do Senhor Essa dança Essa dança é do Senhor Essa alegria Essa alegria é do Senhor Essa alegria Essa alegria é do Senhor Cumpra em mim dizer Enquanto eu viver Vou levantar as mãos E te adorar Celebre! Porque Ele é Santo Santo, o Senhor é Santo Rei Jesus Carimbó, Carimbó, Carimbó Carimbó é do Senhor Carimbó, Carimbó, Carimbó Carimbó é do Senhor Essa dança Essa dança Essa dança é do Senhor Essa dança Essa dança é do Senhor Essa alegria Essa alegria Essa alegria é do Senhor Essa alegria, essa alegria, essa alegria É do povo mais feliz dessa terra Carimó, carimó, carimó Carimó é do Senhor Carimó, carimó, carimó Carimó é do Senhor Essa dança, essa dança Essa dança é do Senhor Essa dança, essa dança Essa dança Todo mundo vai sorrindo Essa alegria Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Cumpre em me dizer Enquanto eu me ver Vou levantar as mãos E te adorar Celebre em seu nome Porque ele é santo Santo, santo, santo Quem é santo? Carimó, carimó, carimó Carimó é do Senhor Carimó, carimó, carimó Carimó é do Senhor Essa dança, essa dança Essa dança é do Senhor Essa dança, essa dança Essa dança, essa dança Essa alegria Essa alegria Essa alegria É do povo mais feliz Essa terra Aleluia, glória a Deus